E aí galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui de oficial Caímos aqui na Power, mano, vamo lá Alpha, pô, queria ter caído de bravo, mano Queria ter caído de bravo, mas vamo lá O nick do cara, bola esquerda e o clã as bolas Vai ter três caixas ali, ó Deve ser certeza que é Femali, porque... Olha o cara ali, ó Não aparece nem... Só aparece o nick do sujeito Ah, arruçou o paredão, velho, aí... Aí dois off Esse aqui também tava off, ele voltou agora Ah, mano, o cara pulou buraco e eu não vi, velho Bom, achei que não tava só eu olhando, né Mas vamo lá É, a bola esquerda é da esquerda mesmo, ficou off Hum... Mano, vai levar aqui Ah, vai subir A bola esquerda é da B Ó, a bola esquerda voltou, tio Vai tirando Vamo telar ele É, vamo telar ele mesmo Embaixo azul, azul, azul Boa, esse é o que tava na B Bola esquerda, não ideia, mano Não, não tá embaixo dele não Porque tava embaixo dele ele matou, velho Um tiro em cada, quem acelerar para o próximo tiro ganha. Tomou costa, tomou costa. Fazer o desfile de falta. E eu vou voltar na B. Vamos buscar o T-B. Queira queira queira, chame-se? Vamos resolver ali Acho que ele vai querer pular buraco em Ali ó O que é isso? Ele quer pular buraco? Tá buraco, tá na área, deu pra ouvir ele Ele não vai vir ali né? Tá aqui embaixo de mim ó Tancou Tá tancado A equipe Alpha venceu Ele tancou o tiro na porta Aquela porta ali e vara mano Porta de madeira né? Nada ali Será que alguém vai pular? Eu vou mirar colado aqui Se caso ele pular eu vou ter que arrastar pra direita mano Boa Xô B Boa, matou os dois ou Xô B? GG Entendido Beleza, pegou esse Esse aí deve estar na A e vai passar meio Ó lá O bom da Power é isso né? Dá pra marcar tudo mano Início da rodada Eu vou pra B de novo cara Eu gosto de roxar B aqui só que Eu tenho medo do pessoal não olhar buraco né velho Vou banide aqui Eu vou pra lá porque ele não viu mano Eu vou pra lá porque ele não viu mano Eu vou pra lá porque ele não viu mano Início da rodada Vamo lá, deixa eu subir no B back aqui Já que eles tão ruxando B eu vou marcar ali ó Ó lá, ali ó Ai Vem mais pra frente Boa, matou Pulou buraco Só que ele pode vir aqui ó Aqui em cima Embaixo Pera aí Errei mano Tem B Eu não sei onde esse cara do paredão tá Ah, já vi ele Tá ali ó Tem três cachos Três cachos o cara falou né Ah, ele me acertou varado na grade velho Eu tava com medo de tomar lá do meio tá ligado? Início da rodada Eu vou na B de novo que tava dando bom Mano, quer dizer lá, vou marcar... Se eu não ruxar B Vou marcar aqui ó Vai querer pular alguém ó Aí, Neide Tem um aqui Tá aqui ó Ah, é do time Tô escutando o passo Ninguém vai pular buraco não Oxi... Não, caramba Ah Ar Nossa cara, eu achei que ninguém tinha pulado buraco do nada O cara... Boa O cara já tava no nosso respawn E o bola esquerda tava off de novo Mano, eu tô muito ruim pra telar velho Porque eu tô acostumado a jogar outro jogo Né, nada a ver com Combat Charming Aí, a telagem lá é diferente Ó, rap deles A telagem lá é diferente Né, daí você vira pra um lado, daí lá vai pro outro Então eu fico bugado aqui Vamos ver se o Samurai vai... Boa O Samurai é Zika, tio Pô, não queria ter pego esse respawn aqui, mano Entendido Hum, errei Agora o outro vai dar o cover Porque eu acho que o outro vai... Vai botar a cara aqui, ó Nesse cantinho Não, não deu Oh, errei, mano Sobe Boa, cara GG Tem solitária Eu vou pra B Mas ainda... Ainda deve ter alguém aqui, velho Ele não vai vir aqui, velho Oxi Ah, mano Pra mim me matou atrás da parede, velho Valeu Me matou atrás da parede Eu nem vi ele, velho Início da rodada Cara, eu não queria pegar esse respawn aqui, velho Tô pegando respawn muito longe do paredão, mano Vai, pula aí Não pulou ninguém Red solitária, o cara falou Nossa, nós dois erramos Tá red esse cara A bomba foi plantada A bomba foi plantada Aff, é mali Esse pá tá defusando Não Não Então não respawn lá Isso é o red Cara Início da rodada Quatro aços Será que era passos Que ele queria falar? Entendido Embaixo Ah, beleza, ele foi pro outro lado Boa Boa Boa, cara Salvei, hein GG Que a bomba foi plantada Que a bomba foi plantada Não me dá para a bomba É mesmo que ele tem que ter um desfonte Ah, não Não, não Mas não Não, não Não, não Não, não 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 Esgoto. Esgoito. Plantando bem, então. Regiajei. Voltando no ar é osso. Boa. Esse vai vir aqui, ó. Ele pode pular também. Tô ouvindo o passo. Tá no ar. GG. Cara, foi 7x3, mas não foi tão fácil não, mano. Foi meio... É isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. É nóis.